Cara, cuidado! Tô escutando o barulho, meu filho, ela deve tá por aí! Cadê? Cadê? Meu Deus, é uma porcariazinha, mas ela mata, meu filho, não fica aí perto não! Ainda bem que você fugiu! Tem outra! Cadê, gente? É minúscula! É Rosália também! Corre, mete o pau daí, não fica dando um sopa! Vai aí, eu falhei! Meu Deus, fobia atrás da porta! Eu acho que é a Rosália! Ele vai correr, a gente errou! Ou não? Fecha essa porta logo, ainda bem que você fechou! Eu acho que é esse vaso sanitário também! Eu tenho certeza que vai ser certo! Meu Deus, de novo! É o mesmo, gente, não é? Fecha logo, cara! Você não tá vendo que ela pode te atacar? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, não dá pra entender! Ai, é um vaso! Fecha essa porta, ele ataque esses bichos aí, gente! Essas fobias, olha! Ai, dá uma coisa ruim! Ai, que coisa feia! Tomara que não seja! Ah! Corre! Fecha! Ai, dá uma atacada! Meu parabéns! Toma a coca! Na hora que eu vi uma fobia... Ah lá, meu filho! Entra dentro desse carro! Para de ficar olhando ela! Aí, ela tá vindo! Entra, entra, entra! Ai, quem vê que vai bater na parede! Olha aí! Você parece que você é... Ah! Gente, meu coração! Corre, meu filho! Vai mais rápido! Larga essa coca no canto! O que você quer tomar coca uma hora dessa? Parece que... Ai! Já era! Entra! Quebra, quebra! Pula, pula, pula! Aí! Ai, que... Que... O churaco, meu filho! Corre daí! Não fica perto dele, não! Entra no hospital! Vai lá pro hospital! Se bem que ele não consegue correr muito, né? Se bem que eu não sei não, meu filho! Vai! Mete o pau daí! Entra! Isso! Entra aí! Fecha a porta! Fecha a porta! Beleza! Sobe no elevador! Aperta! Louca isso aí! Ai, que enrolação! Ela tá pra apertar o elevador! Ele viu que você entrou aí! Agora já era, né? Eu não sei! Ai, gente! Meu coração! Sério, olha! Não dá pra aguentar esse homem, não! Que enrolação! Gente, olha! Se esse bicho subir aí... Será que você conseguiu despistar? Vai ser a primeira vez aqui, viu, gente? No canal, uma coisa dessa! Olha só! Eu acho que ele conseguiu esse diacento! Cara, você tá no último andar! É perigoso isso aí, viu? Deus me livre, gente! Não quero nem ver! Tomara que esse bicho não tá aí! Porque senão já era nossa vida! O tanto de caveira, meu filho! Sai daí! Você não tá vendo que essas bichas vão subir aí! Vai acabar com a sua vida, cara! Meu Deus do céu! Elas tão se juntando no mote! Gente, eu não tô entendendo por que esse homem não sai daí! Cara, você tem que sair daí, cara! Você não tá vendo o que vai acontecer? Elas vão subir aí! Ai, gente! Corre! Mete o pau daí! Mete o pé daí! Até que... Sai! Ai! Meu Deus do céu! Ai, que susto! Meu filho não entra nesse quarto! Cuidado! Ai, meu Deus! Sai daí! Corre! Mete o pau, meu filho! Você ainda fica olhando o bicho! Ele vai sair! Ele deve ter saído! Não saiu! Ai, tá vivo! Corre daí! Toma cuidado, meu amigo! Mete, mete, mete! Bala nesse cara logo, cara! Meu Deus! Ah! Corre, 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 corre! Meu filho não fica aí perto não! Esperando! Nossa, olha a voz desse bicho, gente! Mete o pau, meu filho! Não fica esperando não! Eu só não parece que... Ai, eu não sei o que que passa na cabeça dele! Ah! Não fica esperando! Que ódio que me dá! Me estressa! Meu... Ó, meu nível de estresse vai lá nas alturas! Sai daí! Olha, conseguiu derrubar a porta! Agora acabou com a sua vida! Lascou! Uma hora que ele pegue, arranca a sua cabeça também! Só de ódio! Porque você parece que não entende o que eu falo! Uau! Ai! Meu Deus! Que que é isso, meu filho? Corre daí! Não fica esperando! Seu rapariguento de... Ai, gente! Meu Deus do céu! Corre, meu filho! Não fica aí perto não! Mete o pau, mete o pau! Tá daí! Beleza, eu acho... Pula, pula! Boa, garoto! Acho que você conseguiu despistar! Não sei o que ele vai conseguir chegar aí, The Flash! Ah! Meu Deus! Vai devagar! Tem alguma coisa ali! Meu Deus! Que que é isso? Meu filho! Sumiu! Meu Deus! Caramba! Corre daí! Meu filho! Você... Olha, cara! Na hora que você tinha visto ele lá, você já devia ter corrido! Seu tia Chet, louco! Que ódio que me estressa! Agora corre, meu filho! Eu não sei! Ele vai te pegar! Eu tô sentindo! Ou não, né? Talvez, né? Prum! Meu Deus! Cuidado! Meu Deus! Ela tá vindo atrás! Cuidado, meu... Ai, meu Deus! Eu esqueci esse ônibus, meu filho! Corre! Entra nesse túnel! Nossa, ele corre muito rápido! Acelera o passo, cara! Acelera! Parece que é bobo! Fica conversando, né? A voz dele ou a voz do cara? Não sei! Parece um bicho que fica perseguindo a gente! Para anunciar ele que ele vai transformar em um bicho! Olha, eu tô mordendo todos os meus dentes aqui! Vai quebrar o meu dente! Que ódio, esse cara que não escuta a gente! Cai o fone, cai tudo! Ai! Corre, 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 corre! Esse homem fica cantando essas músicas aí, meu filho! Ele tá aí em cima de você! E não é só um, não! Tem três dele! Como que você recebeu, gente? Esse troço! Mete o pau, cara! Mais rápido! Você parece que você é bobo! Sei lá! Olha aí! Cada hora aparece um monte! Cara, se você não correr, ele vai te achar! Ele vai te pegar! O negócio é o seguinte! Se aparecer fobia aí, beleza! Caiu no cone! Eu falei pra você que ia aparecer! Agora você mete o pau! Olha aí essa diacheta! Tá subindo! Eu não sei nem quem que é essa pessoa! É uma fobia estranha, gente! Que que é isso? Meu Deus do céu! Meu coração tá disparado aqui! Meu Deus do céu! Eu pulava aí! Porque não corre o risco dela vir! Olha o dado! Cuidado! Meu Deus! Cuidado! Meu Deus! Ela tá vindo atrás! Cuidado!